Bom vamos seguir então, vamos fazer a primeira quest, o bicho chato pra cacete, Almudron logo de cara Vou pegar a missão, fazer essa caçada Deixa eu colocar uns adornos aqui, de cara já vou colocar duas joias de muco Pra não ter problema, de resto Deixa eu ver, ele é um leviatã né Vamos colocar uma, aumenta monstros voadores, serpes aladas brutas bem como leviatãs Exploração de serpe Então, a build pra Almudron tá aqui na mão Vou usar o machado de gome Coroa, Kaiser Liga leve, Avambrass de Liga leve, Cinturão de Aná, Grevas de Lingote Talismã Que tem dois níveis de transformação rápida E eu coloquei uma joia de exploração de fraqueza 514 de defesa 347 de ataque E as nossas skills ativas Olho crítico no nível 7 E força de ataque 4 Força crítico 3 Exploração de fraqueza 3 Afiação rápida Polimento protetor 2 Resistência a muco Transformação rápida Nível 2 Bora Bora Operada Qualquer Nas vexas Para todo o ano E aí 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 Olha isso, mano Olha a rabada desse bicho, velho Que coisa roubada. Ah, para. Que coisa roubada do caramba é essa, mano. O bicho entra na terra e te bate. Se você sobe nele, ele te bate. Porra. Que horas que ele não te bate, mano? Olha lá. Olha lá. Uh. Vamos lá. Vem cá, drogo, drogo, drogo Correu Vamos, bora Aí, dá de explosão nele Olha isso, mano Boa Bora Espero que agora dê bom, hein Ei, deixa eu arrancar, drogo, hein Sai da letra Olha isso, irmão Não Correu, velho O que é isso? O que é isso? e eu acho que com ele é um monstro que compensa usar aquela outra e ele entra dentro da terra e não deixa eu completar a explosão não e eu acho que com ele é um monstro que compensa usar aquela outra sweet skill do sweet axe que você explode e faz uma explosão comum e sem ser essa explosão finalizada e ele não te deixa completar não 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 e aí e aí e aí e aí e aí e coloca uma tapizinha nele aqui né eu tenho quase lá E aí e ele é aquela calda ali O que é isso? So, calma lá. agarrou opa bora 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 gg ae caçado fio, caçado fica no seu cantinho aí dormindo amudron ah podia vir uma plate dele que sorte velho ah, capturar é o que há, mano tem duas garras também, que é o item raro pra caramba dele ah, que beleza maravilha postarei com mais sabedoria bom, vamos dar uma olhadinha aqui na armadura amudron ex-coroa de barrote transformação rápida e prolongar poder mais dois slots oh, mano, isso aqui é só o ouro, hein, velho pra switchaxe o que mais temos aqui, fio navalha transformação rápida tempo de esquiva prolongar poder tempo de esquiva esse capacete aqui tá tá muito bom, cara ó, abri uma dober aqui também ataque, heroísmo dragão, prolongar poder foco, foco deixa eu ver se abrir mais alguma coisa não, acho que só essas mesmas bom, bom esse capacete aqui é meta, hein esse capacete aqui é meta como prolongar poder, pô deixa eu ver aqui, prolongar poder nível 1 já aumenta ligeiramente a duração dos estados energizados o foda, sabe o que é? que eu não consegui ainda um um amuleto muito bom, cara faz o seguinte vamos avançar tem o Shogun Sianotaur aqui agora tem o Bariote vamos tentar um Shogun vamos fazer um Shogun Sianotaur agora mesmo esquema a build não vai mudar é a mesma vou manter tudo igual por enquanto depois eu vou tentar encontrar uma build um pouco melhor do que essa daqui acho que o mais importante no momento é a gente liberar os monstros pra gente conseguir fazer builds melhores aqui a partir do Rank 3, né vamos lá eu vou tomar um vou pegar uma comida aqui que me dê resistência a água e a nossa defesa de água a resistência a água ficou no nível 14 deixa eu ver aqui posso tirar essas joias do muco aqui e colocar joia de resistência a água vamos ver quanto é que ficou agora ficou em 22 aí beleza agora a gente tá pronto pra batalha e aí Com uma luta preocupante, o câncer acha que sua peça se descançou. Mas o que ele encontra não são os esforços da vitória. Mas armazenado, criado como um espelho. E quando o câncer encontra seu próximo objetivo, não pensa em vez de deixar sua própria peça por trás. A encontra nova arma para dar. Suas pedras são tão mortas como sempre. Os que opõem não têm uma escolha, mas de atornar com suas vidas. Hum, ele está logo ali, né? Acho que eu vou dar uma respeitada, né? Pegar pelo menos uns bafezinhos aqui. Respeitar o cidadão. As chapuletadas que ele pode dar. Pegar uns paracinhos, passarinhos. E aí E aí vem cá vamos dar choque vamos dar choque de realidade nesse bicho aqui mano é é cá é e 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 sai de perto e 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 parou ali no meio do caminho e e e e nossa senhora ai 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 morri morri descansa e e e e e e e e e florida e e e o e e e e e e e e e da reta dele cuidado nessa hora cuidado morri morri Meu amigo, dá-me pergunte como eu sobrevivi. Ternas, pra que te quero, velho? Oh, filho da mãe. Sai de mim, praga! Rapaz, isso é porque eu vim sem resistência a sangramento, aí complica. Caiu. Ae. Boa. Cadê? Cadê? Como é que a gente vai perder aqui? Bora bater nele. Não vai perder não, hein, Amutron. Pelo amor de deus, hein? Almudrão é o melhor monstro. Nunca reclamei, gente. Vai! 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 Muito cuidado nessa hora. Ai! Não fica na reta dele. Opa! Droga, tô jogando sem querer, velho. Girou. Ai, mano! Exploda, receba! Exploda, receba! Vai! Me lasquei. Vai! Nossa Senhora! Quase que eu ganho um abraço. Oh! Gostei, hein? De como tá funcionando o sangramento aqui no Rise. Ficou bem bom. Tá morrendo, hein? Tá morrendo, hein, mano? Eu acho que ele vai correr, né? Oh! Não! 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 Ah! e aí e aí e aí e aí e foi embora eu não capturei porque realmente não quis eu vou matar só pelo gostinho é só pelo gostinho que ele deu mano mas vim sem sangramento na build complica aí mano aplica bastante é um bom caçador sempre traz bomba né não é meu caso né eu não vou dar paz para esse bicho não vai matar ele mas ah não 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 aí errei o movimento ali mano rapaz bichinho brabo velho esse foi brabinho vai o cansa ativem me fez ficar recuperando muito do sangramento a caçada para lembrar dos velhos tempos e aí o papapã gostei bastante dele mano e aqui essa adaptação ficou legal bom não peguei um item mais raro dele não mas vamos ver se a armadura dele é boa né vamos dar uma olhadinha aqui o olho crítico desempenho máximo a mola adoresse maratonista e aí recupera o fio o concede o impulso as propriedades de fio com base no número de níveis recuperados e aí a e aí e aí o molho durece olho crítico mais penetração o artesanato e olho crítico cara nunca tem um artesanato mais um slot nível 2 né de jeito maneiro os caras não concedem a gente essa essa vontade nem pronto bom pessoal para fechar aqui então agora as missões 3 estrelas a primeira parte pelo menos é do master rank 3 a gente vai enfrentar um bariote aqui tá a nossa build é a mesma beauty que a gente já tá usando com o machado do carangol basicamente o que eu fiz foi colocar resistência a gelo no nível 3 e coloquei aqui agora uma adição a nossa build é ladrão de vigor o que o nosso frasco é de exaustão tá tá usando um frasco de exaustão então coloquei também ali o ladrão de vigor e vamos tentar a estratégia tentado dá uma força cansada no bariote né basicamente e e acho que é isso né criar uma você em posição máxima aqui e a nossa defesa ó tá em 16 então a gente vai ter que comer um bop de resistência a gelo ainda e aí então vamos pegar aqui e 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 que da hora, batalha contra ele vai ser aqui no novo mapa, vamos tentar pegar o garangoni para levar para lutar Olha o chão aí Chegar com dano a voadora, meu barioche Tá ali que porrada a punição a tocar aqui já a tentar quebrar uma perna dessa daqui quebrou, hein? ó, já vamos para outra perna agora vou tentar colocar uma armadilha aqui ó, para quebrar essa segunda perna dele acho que vai quebrar, hein? quebrou, hein? show de bola, hein? cadê? vamos pegar aqui e aí e aí e aí e aí esse ataque é mano aquele ataque é novo, hein? enthusiasm e aí e aí é o o 20 o Caiu, hein? Agarrou! Correu, hein? Engraçado! Nossa defesa... Ué, eu comi alguma... Ah, eu acho que a refeição não pegou o suficiente, ó. A gente está sendo prejudicado. Por esse debuff de gelo. Três... O quê? Certo. Certo. E aí... Certo. 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 Terto. Vamos lá. Eu acho que eu vou não usar em Mega Pilo. Para variar, eu sempre esquecendo essas coisas. Vamos lá. 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 Vamos lá.